E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DoggyChai, no seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês a crítica aqui de Tomb Raider de 2018, o reboot da franquia. E vamos ver o que eu achei e vamos ver se é um dos primeiros filmes de videogame a finalmente dar certo no cinema. Mas bora pra crítica. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreve no canal, é sério, é muito importante e ajuda demais esse canal a crescer aí e chegar ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva e se puder, deixa o joinha, deixa o seu like, porque ajuda também na divulgação do vídeo. Não se esqueça disso, eu sei que é chato pedir, mas é muito importante. E vamos falar desse filme aqui, cara? Olha, não tem nem muitas coisas pra eu falar não. Eu gostei do filme, mas também não gostei. Vamos lá, ele é um filme mais ou menos, é isso que eu quero dizer. A Alicia Vikander aqui é um clássico brucotu dos anos 80 e 90, cara, e que bom, porque aí pelo menos a gente tem uma mulher aqui forte, firme, você vê que ela tá musculosa, que essa mulher tá fazendo as coisas. Se você procurar algumas imagens aí de behind scenes, né, de por trás das câmeras, você vai encontrar ela lutando e dando duro ali pra poder fazer as cenas de ação, tá ligado? Inclusive é um nome aí com o Oscar que pode entrar mais nesse mercado mainstream aí, principalmente nos filmes de ação, porque a mulher manda bem e a das boas atuações do filme, ela é a responsável, tá ligado? O filme, ele é meio, ok, genérico, a história não parece, sabe, grandes coisas assim, e é bem aquilo que a gente viu no trailer, sabe? Aquele medo de, olha, se você tá vendo esse vídeo, é porque eu morri, continue com o meu legado, Lara Croft. E é tão previsível, é tão previsível a volta de um personagem que a gente achava que podia ter morrido, é bizarro, você sabe que esse cara vai aparecer uma hora ou outra, Você sabe também como a história vai acabar, isso que é o pior. E há um outro personagem que aparece ali meio que no começo do filme, que você fala assim, vilão ou vilã, e realmente é, cara, no final, olha, Ah, esse é o vilão aí, ou a vilã dos próximos filmes do Tomb Raider, tá ligado? Ela faz parte de um negócio, é ok, ok. Tem cenas muito boas de ação aqui, ao mesmo tempo tem uns chroma keys incríveis e outros bem ruinzinhos, então é um filme estranho, sabe? É um filme estranho, mas ao mesmo tempo a Alicia Vikander aqui te encanta e te seduz pro filme. Quase a mesma coisa que a incrível Angelina Jolie também fez nos outros dois filmes, são filmes bem mais ou menos, Mas só a presença da Angelina Jolie ali acrescenta ao filme muita coisa, mas principalmente como sex symbol, né? Aqui não é, aqui não é isso, é interessante. A atriz tem um carisma, apesar de ser uma cara meio, na vida real, né? Ela meio ser antipática, ou parece ser antipática, No filme ela traz esse carisma, essa boa atuação aí e leva um pouco, eleva um pouco o nível do filme, cara. E vamos lá, a trama não tem grandes reviravoltas e as que tem são bem óbvias, assim. Então, é um filme divertido, é um filme bacana, mas vai tirar você do seu conforto ali, muitas vezes, principalmente com a suspensão da descrença. A suspensão da descrença essa aqui é testada a cada cinco minutos. Eu não quero um filme super realista da Lara Croft, tá? Ou do Tomb Raider. Mas, não dá pra você quebrar a suspensão da descrença num filme baseado em realidade, porque é isso que é, Pelo menos até as coisas começarem a ficar mais sobrenaturais, ou fantásticas, ou coisa do tipo. E você não abraça nem a fantasia, e o real você quebra toda hora com suspensões de descrenças horríveis e conveniências de roteiro, sabe? Tudo que a Lara precisa aparece pra ela na cena seguinte, de um jeito ou de outro. Então, ok, ok. O nome desse diretor é um norueguês aí, que eu nunca ouvi falar, que é o Horyu Ta. Espero ter falado o nome dele mais ou menos certo, porque eu sei que a pronúncia não foi exata. E, cara, ele é um diretor de uns filmes Bs aí, pelo que eu pude observar, que eu pude pesquisar sobre ele. E ele não tem uma grande assinatura aqui, não. Ele faz o que o estúdio manda, e vamos aí, e tal, e vamos embora, sabe? Há algumas transições aqui que parecem um pouco como se você estivesse avançando no videogame, sim. Mas, ao mesmo tempo, não funciona narrativamente, sabe? E deixa até uns pedaços de história meio que faltando, assim, umas lacunas de história. Então, tipo, ela aparece com o visual do jogo de 2013, do reboot de 2013, aí da plataforma do Playstation 3, Xbox One e outras coisas. Ela aparece com aquele visual, vou colocar aí na tela pra vocês verem. Mas ela aparece meio que de graça com esse visual, sabe? Tipo, ah, olha só, é uma referência e ponto, assim. E o filme, ele tem uma pegada realista. Então, quando você fica quebrando essa suspensão e descrença, quando as coisas são convenientes demais, a história fica... Sabe? Vá com a expectativa baixa. Talvez você goste do filme. A minha nota pra esse filme aqui, cara, é de 2,5. E olha, eu tô sendo bem justo. Eu podia até tirar um meio ponto ou um ponto. Mas eu até, eu gostei do filme. E fazendo aquele paralelo ali com alguns filmes de Brukutu dos anos 80, 90, tem vários filmes ruins dessa época. Que eu acho que são meio parecidos, sabe? Então, eu acho que é na mesma linha. Na mesma linha. Se eles conseguirem terem alguma grana pra fazer um segundo e um terceiro, espero que melhorem, né? Porque é assim que a gente quer nesse canal. Filmes, séries, desenhos, animes e coisas boas pra gente assistir. E eu poder falar pra vocês aqui, a gente poder conversar sobre eles. Então, falando em conversar, já comenta aqui embaixo. Fala pra mim o que você achou desse filme. Se você assistiu, se você pretende assistir. Desculpa pela demora da crítica. Tô tentando voltar com mais vídeos no canal. Deixa o like pra fortalecer. Se inscreva. E se puder compartilhar esse canal aqui pra um amigo que gosta de cinema, série. E por último, as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento. Estão na descrição, Facebook, Twitter e Instagram. Dê lá uma olhadinha. Me segue lá no Insta, que é principalmente onde eu consigo manter um contato um pouco maior com vocês. Pra gente poder trocar uma ideia, beleza? E no mais, beijo na bunda. Até a próxima. Dá like, compartilha e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho